Música Hello guys, week 6. Então estamos aqui na semana 6 com a explicação das atividades do terceiro ano do ensino médio de língua inglesa do PET 2. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Então depois da vinheta, vamos ver o que acontece nessa semana. O tema dessa semana, da última semana aqui do PET, é Writing Descriptions, Building the Profile of Your Future. Escrevendo descrições, construindo o perfil do seu futuro. Hello everybody! Nessa semana vamos praticar a escrita usando o que vimos ao longo da semana, Study Hard. Inicialmente, você narrará uma cena ou trecho de livro, seguindo como modelo o texto de Jane Eyre. Logo depois, você escreverá a sessão do currículo com um resumo sobre você, o profile, que é o perfil. Are you ready? Let's get down to business! Então, vamos lá, as atividades. Now it's your turn. Agora é a sua vez. No trecho do livro visto nas semanas 2 e 3, Jane Eyre fala em primeira pessoa sobre a escola onde estava e sua descrição. Quem eram as pessoas ali? Como eram essas pessoas e quais eventos que tinham ocorrido? Então, quem eram as pessoas que estavam ali? Como eram essas pessoas e quais eventos que tinham ocorrido? O que aconteceu lá? Pense no trecho de um livro ou na cena de um filme, episódio, que você tenha assistido e que tenha chamado a sua atenção. Então, a minha escolha é... Aí vocês vão colocar o livro, o filme, o série, o que for, o episódio, etc. Escreva em primeira pessoa colocando-se na posição do personagem principal e, de forma semelhante, narra o que aconteceu na cena. Use o Simple Past. Use os Guidelines para orientar a sua produção. Tá? Então, vamos ver. Então, você vai usar o passado simples, né? O que é o passado simples? Verbo regular, né? Com ED. Sujeito verbo regular com ED, né? Ou sujeito mais verbo irregular. Tá? Aquela listinha de verbos que vocês já têm, né? A segunda coluna. Tá joia? Então, é isso aí. E depois o complemento que vocês quiserem colocar. Então, lá. Quem que é o personagem principal? Lugar onde a cena ocorre. Pessoas envolvidas. Verbos em inglês que precisa usar. Simple Past dos verbos. Então, se for colocar os verbos ali. Ah, verbo correio, quer brincar, sei lá. Aí vocês vão colocar o passado deles. Papapá, 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 ok? E mais vocabulário. Outras palavras que vocês vão precisar para complementar aí a narração de vocês. Tá bom? Então, o que são esses Guidelines aqui, né? Dica. Conforme você estiver escrevendo, leia os pontos dos Guidelines para saber o que escrever em qual ordem e vai dando ok conforme for cumprindo o passo na escrita. Nossa, achei de coisa errada aqui, né? Escreva em inglês. Em cima aqui. Guidelines. Então, o que são os Guidelines? É o que vai ajudar vocês, ó. Né? O guia, né? Um guia mesmo. Who are the characters in this scene? Quem são os personagens na cena? Vocês vão colocar ali. What were the characters like? Describe the characters' personal characters. Então, vocês vão descrever ali, né? Como eram os personagens, né? Descrever as características pessoais, né? Do personagem. Porque character é personagem, tá? E characters é característica. Não confundir as palavras ali. Então, descrever as características pessoais do personagem. Ou dos personagens, né? Where were they? Onde eles estavam? Qual local? What was the place like? Como era o lugar? Describe the place where they were. Né? Descreva um lugar onde eles estavam. What happened in the scene? Né? O que aconteceu na cena? Narrate the events using affirmative and negative simple past tense. Vocês vão narrar os eventos usando as formas afirmativa e negativa do simple past tense. Lembrando a negativa do simple past tense, eu uso didn't e o verbo volta à forma básica, tá? Ok? Pense no trabalho, função, conquista que você deseja. Qual seria o perfil ideal para conseguir desempenhar essa função, trabalho? Escreva o perfil ideal com tudo que vier à mente. Cursos que a pessoa tem, idiomas, habilidades, pontos fortes, diferencial, etc. Agora, pense no parágrafo introdutório, o perfil do currículo dessa pessoa. Sua tarefa é escrevê-lo. Escreva o perfil em primeira pessoa, utilizando toda a informação que você já tomou nota. Escreva em inglês. Então, vocês vão criar o currículo de vocês aí, né? Você vai pensar no seu trabalho, a função, a conquista que você deseja, né? E vai escrever um perfil ali, que é um currículo, né? Quais cursos que você tem? Você tem curso de inglês? Tem curso de espanhol? Com as habilidades? Do que você... Seus pontos fortes? O que você sabe fazer? Qual que é o seu diferencial? Que diferencia você da outra pessoa que está querendo um emprego, tá? Tips. Dicas. Quais são as dicas aqui, ó? Limite seu perfil em duas palavras de cinco palavras. De duas palavras de cinco palavras. Então, você vai limitar o seu perfil de duas a cinco palavras. Comece com a palavra descrever sua experiência relevante. Comece em si com uma sentença descrevendo sua experiência relevante. Uma experiência importante, ok? Summarize your accomplishments in the text, two, three sentences. Então, você vai resumir suas realizações nas próximas duas ou três sentenças. Mention your career goals in your closing sentence. Você vai mencionar os objetivos de carreira na sua sentença final, na sentença que você vai estar fechando aí. Use words and terms that will impact your employer. The purpose of the resume profile is self-promotion. Você vai usar palavras e termos que impactarão no seu empregador, no seu chefe, na pessoa que está te empregando, né? Ou firma que está te empregando. O propósito do perfil do currículo é autopromoção. Você vai ter que se autopromover, tá bom? Então, vocês vão pegar e vão escrever aqui. Tá jóia, gente? Number three. Você escreveu o perfil ideal para conquistar o que você deseja. Agora pense. O que você precisa fazer para se tornar, pouco a pouco, na pessoa representada naquele perfil? Escreva sete passos necessários. Estabeleça metas usando o time expressions como... Então, você vai estabelecer metas usando as expressões de tempo como... I will next month. Então, depois do will, eu tenho que colocar um verbo, né? I will start English classes next month. Eu irei começar aulas de inglês no mês que vem. No próximo mês. Por favor, me procurem, né? Claro. I'm going to... Sei lá. E aí, vocês vão colocar... I'm going to... Eu vou... Depois do to, eles vão colocar um verbo, né? Próxima semana. I am... This year. Eu... Eu... Eu estou... Eu vou... O que vocês quiserem colocar aí? Então, vocês podem usar o futuro como o will, present continuous ou o going to. O present continuous seria esse último aqui. I am... Mais um verbo com ing. I am studying more this year, né? Eu estou estudando mais este ano, tá? Sei lá. Então, vocês vão colocar aí. Sete passos, tá, gente? Seven. Beleza? Então, vocês vão colocar aqui os sete passos de vocês tudo certinho. Ok? Ok. Very good. Então, terminamos aqui, ó, né? Para saber mais, vocês podem entrar nesses sites aqui. Despedida. Chegamos ao final de mais um volume. E lembre-se de que parte do processo de aprendizado envolve sempre revisitar os conteúdos já estudados. Então, separe um tempo regular para pequenas revisões. Assim será mais fácil se recordar da próxima vez. Hugs. Abraço. Ok, galera? Terminamos aqui, então. Gostaria que você se inscrevesse no canal, desse um like e compartilhasse esse vídeo com os colegas de vocês. Beleza? Nos vemos, então, no vídeo das atividades complementares. Bye! Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL